E aí encontrei essa galera e a gente tá aí agora com um piscar de olhos, 10 anos se passaram e Trimbaçaí tá comemorando nesse ano especialmente, esse ano especial pra gente. Vamos até gravar um CD comemorativo, Marcos aí à frente da mixagem e tudo. E é isso, aos poucos a gente vai mostrando o nosso trabalho a vocês, sintam-se à vontade pra dançar, que tem uma área aqui gostosa pra dançar. E é isso, vamos nesse passo dos festejos juninos ainda, né? A gente já tá em julho, mas praticamente aí encerrando o mês de junho. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vim antes ver, De casinha em paz e cheio, nega, na derrama e você me vai. Veste o vestido logo, nega, vamos antes de chegar. Veste o vestido logo, nega, sinta-me na prazer. Quando cheiro do riracho, vou metendo, baixo a rama do girassol. E canto um belo chote, dão um cheiro no cancote, baixo a rama do girassol. Já se foi a lua cheiro e já em meia-noite, e até logo até o maizinho. Se eu morasse aqui pertinho, todo dia eu vim antes ver. Se eu morasse aqui pertinho, todo dia eu vim antes ver. Vamos chegar! E quando cheiro do riracho, vou metendo, baixo a rama do girassol. E canto um belo chote, dão um cheiro no cancote, baixo a rama do girassol. Já se foi a lua cheiro e já em meia-noite, e até logo até o maizinho. Sem coração aqui pertinho, nega, todo dia eu vim antes ver. Sem coração aqui pertinho, nega, todo dia eu vim antes ver. Quando a gente tem amor e não sabe onde ele está, é uma saudade imensa. O coração não aguenta, ele quer parar. Quando a gente tem amor e não sabe onde ele está, é uma saudade imensa. O coração não aguenta, ele quer parar. Quando a gente tem amor e não sabe onde ele está, é uma saudade imensa. O coração não aguenta, ele quer parar. Quando a gente tem amor e não sabe onde ele está, é uma saudade imensa. O coração não aguenta, ele quer parar. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Se eu olhava, canto, me aproveita e cresce meu amor. Estou ficando louco com o tempo, cresce meu amor. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Eu sou isto. Da bomba é você que me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fumo, hein? Sou isso que me dá, bomba é você que me faz ser assim Se não quer ver o estudo da bomba Não encosta esse fumo, hein? Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu toco fogo, hein? Se você toca aí, porque você é o fogo e eu sou o estupido Porque você é o fogo e eu sou o estupido Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu lhe vejo na montanha vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais dançar Será que é amor? Amor não sei Paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom só falta você Aqui tá muito bom só falta você Aqui tá bom só falta você Aqui tá bom só falta você Aqui tá muito bom só falta você Aqui tá bom só falta você É você, é você Viu em Marçalé Não me chora Viu em Marçalé Oh, bala mancha Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me burro Tenho certeza que você é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Hoje é esse tempo pra ir convencer Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razão pra cantar Mas não tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que tem algo boa Quando as estwinas bonitas soam Eu agradeço por poder cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vinte seja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quando uma se estima bonita soa Eu agradeço por poder cantar no Tamar Quem tá feliz aí é só alegria Fiquei feliz quando te vi por aqui Fiquei feliz quando te vi Fiquei feliz quando te vi por aqui Fiquei feliz, feliz demais Quando te vi por aqui Mas a felicidade pode ser brincadeira Na quinta-feira vamos lá pra dançar Dançando choque de borró a noite inteira Nós temos tempo pra sonhar Nós temos tempo pra sonhar É diferente quem tem Tempo pra sonhar É diferente quem tem Tempo pra sonhar Foi um beijo que me diz que vai lá Sane é bom demais É a cor do seu olhar É o jeito da caixa É muito bom Mais uma roda é muito bom Quero ver Cê não sabe É o sol Ai 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 Le, 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 le... Obrigado, Jéssica Tamar Obrigado, Pairo Forte